E aí, o tio, ele acaba desidratando um pouco mais o doce do nariz, né? Acaba agredindo um pouco mais as macros, isso torna as vezes respiratórias mais suscetíveis a infecções. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Chegou o inverno e você sabia que com ele o aumento é de 40% em doenças respiratórias? Pois é, o doutor Marcelo Maruyama é médico especialista em otorrinolaringologia e vai conversar conosco sobre esse assunto. Bom demais a gente falar sobre esse tema, bom sim, porque a gente precisa ajudar as pessoas, né? Ruim é que o povo tá padecendo. Bom, bom. Bom porque a gente vai ajudar as pessoas, começando por nós, né? É, que já sofremos, né? Esse tipo de doença. A gente pode chamar assim doença, né? Doença. Eu acho que a gripe é uma das doenças até que mais surgem nesse período, hein, doutor Marcelo? Me diga se eu tô certa ou errada. E por sinal, é uma doença que não tem cura, né? Sim, com certeza. É uma doença que acaba tendo prevenção, né? A gripe, assim, até hoje, por isso que existe vacina, né? Até hoje é uma doença que não teve uma cura, né? Absoluta. É, o que a gente pode fazer é tomar as medidas de prevenção e a vacina, né? Pra evitar que a gente tenha essa infecção. Doutor Marcelo, me tira uma dúvida aqui. A gente prevenir da alimentação, parte pela alimentação? Ou eu tenho uma mania de chegar do trabalho e quando eu chego em casa eu tiro o sapato e na minha casa tem aquele piso bem gelado? Essas coisas assim fazem mal mesmo? Ou a gente, se a gente priorizar a alimentação, a gente pode esquecer esse outro lado? É, existem essas lendas aí, né? Do dormir com o cabelo molhado, né? O chão gelado. Assim, são medidas que não tem muita comprovação, né? É claro que a pessoa chega e jura de pé junto que beber gelado dá dor de garganta. A gente sempre recomenda não tomar, né? Mas, assim, dizer que não é uma coisa que é muito estudada, não tem muito respaldo científico. Mas essa questão da alimentação, sim, é fundamental, né? A gente pensando nas formas de se prevenir, os problemas respiratórios, né? Nesse período, entra naquele grupo de medidas gerais de saúde, né? Como a vacina que eu citei, manter-se em uma alimentação saudável, porque tudo isso tem impacto na nossa imunidade, né? Beber bastante água, o sono adequado também é importante para preservar essa imunidade. Evitar outros agressores, né? Claro, como o próprio tabagismo, por exemplo, ativo e passivo. É importante lembrar também que existem as questões das medidas ambientais, que acho que são as coisas que a gente já está mais habituado aí desde a pandemia, né? É importante ainda usar máscaras, caso estejam fechados, higienizar bem as mãos, evitar adequá-las ao rosto sem ter lavado anteriormente, né? Evitar o compartilhamento de objetos pessoais, em partes profícias de objetos de uso comum e, é claro, evitar locais fechados com um grande número de pessoas. Doutor Marcelo, queda na temperatura eleva em 40% os quadros de doenças respiratórias. A gente vê como gripe, resfriado, rinite, sinusite, entre outras enfermidades. O ponto que eu quero te perguntar aqui é, queda na temperatura. O que a gente pode considerar queda na temperatura? Se a gente fala em Brasil com essas diferenças de clima. Região norte, a queda lá é diferente, né? Região nordeste, aí região sul. Diga aí, centro-oeste. Me diga uma coisa, para o cidadão que mora em diferentes regiões, ele sente diferente, o corpo reage diferente? O corpo estará adaptado à região onde ele mora e ele pode passar melhor, digamos, o pessoal que mora no sul, né? Padece, mas de uma forma identificada dentro da sua região, do clima de lá. E no nordeste a coisa é diferente? O senhor entendeu mais ou menos onde eu quero chegar, né? Assim, existe, vamos dizer, um referencial diferente ali, talvez, né? Eu acho que é mais uma questão, eu acho, de contraste, né? Certo. O que acontece é que, é claro, nosso corpo ele tem que se adaptar, tem medidas que se adaptam mais ou menos ao ambiente que a gente está, mas a questão do inverno é que, junto do inverno, costuma ter outras características do tempo, e uma das que mais causa um prejuízo, vamos dizer assim, para as nossas vidas respiratórias é o fato da umidade relativa do ar também baixar. Nessa época do ano. Sim. E eu acho que teria mais essa relação, porque o ar frio e seco acaba sendo um pouco mais, vamos dizer, hostil, né? As nossas vidas respiratórias, né? É o nosso quadro aqui no centro-oeste, viu, doutor? Aqui, deixa eu ver, 24 graus, né? Mas a umidade relativa do ar hoje, só para você ter ideia, e isso durante a semana toda, 38%. E na madrugada, chega a 11 graus, 10, 11 graus. Ou seja, quem está por aqui, pelo que o senhor disse, sofre mais, né? A gente está mais exposto a esse tipo de gripe, resfriado, rinite, sinusite, é isso, né? Sim, com certeza. A questão é que esse ar, hostil, ele acaba desidratando um pouco mais o burco do nariz, né? Acaba agredindo um pouco mais as mucosas. Isso torna as vidas respiratórias mais suscetíveis a infecções, né? Seja por vírus, bactérias, ou mesmo inflamações como o que ocorre, por exemplo, nas alergias respiratórias. E, doutor, é fato que se a gente vai até a farmácia, a gente está meio resfriado, assim, compra aquele trenzinho e faz vitamina C e tal, ou vai limpar o nariz com soro fisiológico. Isso ajuda realmente ao organismo a não ter esse tipo de doença? Ou até não progredir para uma coisa mais séria, né? Sério, é isso. Um papel preventivo, sim, com certeza. É importante a gente estar bem nutrido, né? Isso faz parte daquelas medidas gerais de saúde, né? Que a gente comentou. É importante salientar que, mais do que você fazer uma suplementação com vitamina, é importante você ter uma alimentação saudável, né? Os vitaminas, os nutrientes, a gente consegue ter todos eles a partir de uma alimentação saudável. Se você não consegue suprir isso com a sua alimentação, é óbvio que cabe aí você usar, eventualmente, alguma forma de suplementação, né? Desculpa, eu perdi a segunda parte da pergunta. Ele falou sobre até uma das coisas que eu vou encaminhar agora, que vai dentro do que ele perguntou. Os produtos que a gente compra em farmácia, né? Sempre é recomendado a limpeza nasal. Aí vem o ponto. Essa importância da respiração nasal. Já que a gente está falando de problema respiratório, às vezes a gente está tomando vitamina para a imunidade, né? Para ficar forte, o organismo ficar forte. E está esquecendo de limpar e cuidar da questão da respiração nasal das vias aéreas. Qual a importância disso, doutor? E esse produto aí que o Adalto até perguntou, esse que a gente vai na farmácia e eles passam lá aquele sprayzinho. Lava com soro. Tem uns que dizem lava com soro. Tem uns que dizem, não, compra aquele produto com o nome tal, 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 que é para manter as vias aéreas limpas. Isso, qual a importância disso? Esse produto aí funciona, ajuda mesmo? É fundamental, é muito importante. Porque a questão é que a hidratação e a higiene das fotos nasais, elas podem ser realizadas com a aplicação desses soros comuns que a gente encontra na farmácia. Tem várias apresentações, um spray ou spray de alto contínuo, né? E o que eles fazem é reduzir a permanência de agências infecciosas, como de novos vírus e bactérias, e alergênicos nas mucólogos do nariz. Então, eles têm, sim, um papel preventivo. De novo, existem essas várias formas. Eu acho que o método que você vai usar vai depender muito da doença que você está tratando. Por exemplo, se você tem uma produção de mucólogos mais acentuada, seja por uma rinite ou você está com uma sinusite, pode ser que você precise de um volume de lavagem maior, né? E não só um spray que vai ter mais um papel de umidificação, né? Ou esses jatos contínos que não têm uma capacidade muito grande de remover mucólogos do nariz. Isso pode ser feito com seringas, às vezes, de tamanhos variados, 10, 20 ml. Outros dispositivos de lavagem com grande volume, que a gente fala, tem alguns dispositivos que, por exemplo, cabem 240 ml e você faria uma lavagem ali com 120 ml em cada marina. Mas aí são casos em que o motorbino deve ser consultado para verificar a forma e a frequência de lavagem mais indicada para cada situação em particular. A gente está vendo aqui detalhes de uma campanha que a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e a Academia Brasileira de Rinologia estão realizando, que é justamente para respiração nasal, olfatos saudáveis. Explica aí, doutor, um pouco dessa iniciativa. Ah, legal. Muito bem lembrado. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e a Academia Brasileira de Dimologia, com apoio da farmacêutica Lids, eles lançaram, esse ano, em fevereiro, a campanha que chama Respiração Nasal e Olfato Saudável. E o objetivo dessa campanha é de orientar os brasileiros sobre a importância do funcionamento adequado que essas duas funções possuem no organismo e para a qualidade de vida. As ações acontecem no decorrer do ano todo, com várias lives, com especialistas otorrinos, e conteúdos nos canais diversos e institucionais. Em fevereiro, o foco da campanha foi mais sobre os distúrbios do Olfato. E agora, nessa última semana, do dia 20 ao 24 de junho, o foco foi a semana da respiração nasal, aproveitando a chegada oficial do inverno, e proporcionando vários escoerimentos sobre os cuidados nesse período. Os canais oficiais da Associação Brasileira de Corrinolaringologia e do Exército Facial e Academia Brasileira de Cineologia serão conteúdos e discussões ao longo do ano todo para conscientizar médicos e a população em geral sobre a importância de ter a respiração nasal e um olfato saudável. Quem tiver curiosidade é só conferir. Doutor Marcelo, falando aí justamente sobre esse cuidado na respiração nasal, olfato saudável, essa campanha que vocês já realizam, a gente segue aí no mesmo encaminhamento do assunto, até porque falando sobre gripe, rinite, sinusite, tudo afeta mesmo essa área. Como é essa questão? Como é que a gente pode chamar o nosso ouvinte para o usual, para o cotidiano, para o dia a dia? Como ele se prevenir dos problemas respiratórios desse período, desses principais problemas? A prevenção. A gente falou sobre a alimentação, reforçar a alimentação, esses cuidados. Aí, não sei, pé no chão frio não pode, né? Dá até vida, tá bom? Água gelada. Mas o contato em ambientes que a gente sabe que o vírus pode estar circulando, né, doutor? Algumas orientações nesse sentido? Tá. Então, vamos reforçar aqui. Primeiro, acho que dividindo assim, de uma forma mais didática, vamos falar aqui de medidas ambientais e de redução de exposição. Que, novamente, a gente já está mais habituado a usar máscaras em caso de ambientes fechados, higienizar bem as mãos, não mexer no rosto, não precisar de coçar os olhos, o nariz com as mãos não lavadas, né? Não compartilhar os vídeos pessoais, limpar as superfícies de uso comum, evitar locais fechados com um grande número de pessoas, pensando agora em medidas gerais da saúde e da imunidade, né? Então, estar com a carteira de vacinação em dia, manter uma alimentação saudável, beber bastante água, dormir bem, evitar o cigarro. E essa terceira medida que a gente acabou de falar, então, de uma medida local, né, de limpeza, que é a hidratação, higiene das fotos nasais. Na qual você pode fazer, de novo, com aplicação de soro fisiológico, evitando essa permanência desses agentes infecciosos e alergênicos na concórdia do nariz. Quais os casos que é indicada essa lavagem nasal, viu? E como ela deve ser feita, doutor? Então, como forma de prevenção, como a gente estava falando, ela pode ser sempre indicada, aí, sempre, de novo, esses sprays e jatos contínos, né? Que são formas bastante comerciais, bastante disponíveis nas farmácias. É muito prático e você pode encontrar em qualquer lugar, né? Agora, se você precisar tratar uma outra condição nasal, né? Como eu falei, de repente, uma rinite, uma sinusite, na qual você tem uma produção de moco maior e você vai precisar fazer uma limpeza mais eficiente, você vai precisar de um volume maior de soro. Sim. Porque aí, a técnica que você vai usar, acho que vai depender muito da necessidade, né? Certo. Uma outra condição que também varia, assim, quando a gente vai pensar em um método de lavagem, é se é um nariz já operado, por exemplo, né? Então, depois, se o gente tem uma cirurgia, já está com esse teio da face mais aberto, né? É muito melhor você, de repente, usar um dispositivo de alto volume, como eu tinha falado, aqueles dispositivos que cabem até 240 ml de soro fisiológico, para que você faça uma limpeza mais eficaz. Então, é uma situação que é muito caso a caso. Caso a caso. E aí, eu vou pegar um gancho aí, nesse caso a caso, dizer que é diferente também. E a gente está falando aí muito para adultos, né? Maiores de idade, que sabem resolver a sua própria vida. Mas aí, a gente tem que ter um olhar atento para crianças e para idosos nesse período, né, doutor? Sim. As crianças têm que ter uma atenção só. É muito comum a gente... Ficaram muito famosos aqueles vídeos, né? De bebês lavando o nariz, né? Que jogam aquela seringada no nariz, com aquela pressão e descem aquele catarro, né? Que é legal de ver e compartilhar, mas é uma coisa, assim, que é um tanto temida, assim, por nós otorrinos, sabe? A questão é que as vias aéreas estão todas comunicadas. Os ouvidos, por exemplo, os ouvidos médios, eles fazem parte da via respiratória também. Se você, de repente, joga um volume de soro muito alto ali, sob muita pressão, esse soro, por exemplo, pode parar nos ouvidos e provocar uma otite. Então, tem que ter esse cuidado. Criança, eu sempre faço uma recomendação, eu tenho de lavar com mais cautela. Sim. Evitar, tem grandes volumes e, principalmente, evitar muita pressão na lavagem. Até porque ficou muito comum esse uso aí da seringa. Eu, antigamente, na época que eu tive filho, eu tenho só 10 anos, é novo, considerado novo. Ninguém me recomendou nunca usar seringa pra limpar a nariz. Era só aquele nasal mesmo que a gente compra na... Ou o soro ali, na limpeza, mais padrão. E agora a gente ouve muito. É a seringa, dá um jato ali, vai com intensidade. O bichinho vai chorar um pouquinho, mas vai ficar bem. E aí tá aí o doutor Marcelo chamando atenção. Como otorrino, a gente tem que ficar cuidadoso. Então, é bom que os pais não comecem a fazer, executar por conta própria, né? Veja a situação delicada de cada um pra poder... E sejam bem orientados aí por um profissional, viu, gente? Sair injetando aí soro de qualquer forma, não, que o bichinho pode ter... Olha aí, otite. Problema mais sério. É importante isso. Doutor Marcelo, eu lhe atrapalhei? Eu complementei a informação ou não? Tem mais algum detalhe ainda pra crianças? Que eu te perguntei também pelos idosos, né? Não, tá perfeito, perfeito. Os idosos da mesma maneira. Os idosos, eles já tendem a ter uma mucosa naturalmente mais desidratada, vamos dizer assim, né? Então, pode ser que eles precisem ali de uma frequência maior. Não que precise ser uma forma de lavagem em grande volume, né? Novamente, talvez apenas como uma medida de identificar as marinas, né? Com esses jatos contínuos ou sprays. Mas se atentar também a essa questão, né? Uma questão da seca que pode provocar fissuras, né? Na mucosa. E uma das coisas que são muito comuns nessa época, que aumenta a frequência nessa época, são também os sangramentos nasais, né? O idoso que já tem uma mucosa, assim, uma pele que ela é mais frágil, ele pode também ficar mais vulnerável a essas questões de sangramento. Exato. Uma coisa, eu tava lembrando aqui, quer falar? Pode falar, acho que você esqueça. Não, vai, vai. É o... Aquele negócio... Que dá o... Dá a fumacinha, doutor, no nariz? Como é que é? Nebulizador. Uma coisa que é interessante também pra tratar, né? Os problemas respiratórios. E eu acho que a gente pode chamar a atenção, viu, gente? Às vezes a gente tem uma residência e tem um e várias pessoas adoecem. Essa história de passar de um pra outro é problema, né, doutor? Com certeza, né? Idealmente, nebulizador é pra cada um ter o seu, né? Às vezes, na prática, não tem que ser difícil, né? Se você fizer uma boa higienização entre cada uso, aí menos mal, né? Tá. Mas, sim, é um problema. É, a gente faz esse alerta porque a gente quer mesmo atingir o povo, né? Que o dia a dia da gente, às vezes, a necessidade urgente vai lá, vai ter que usar. Então, higienização, cuidado. É um produto que pode jogar água quente ali, deixar de molho numa aguinha quente, com um pouquinho de água sanitária depois, talvez, né? Carbonato, alguma coisa assim, né? Pra poder o outro usar, né, doutor? Acho que um caminhamento assim... Tô só dando uma receitinha aqui de dona de casa, viu? Acho que não precisa ter nada, assim, muito, né? Não precisa de esterilizar, né? Acho que uma boa limpeza, assim, com fricção e água com sabão, basta. Já resolve. Tinha um médico veterinário, um amigo meu, que disse assim, olha, sabão, sabão, resolve tudo. Não precisa de exagero, não. É sabão. Não tá errado, não. Doutor Marcelo? E sempre está lavando as mãos, né? É, é verdade. Doutor Marcelo, a gente falou aqui, eu queria deixar mais claro pro nosso ouvinte, a gente falou em reforçar a alimentação. É claro que a gente sabe, né, que se alimentando bem, as coisas vão andando bem. Mas tem algum alimento, tem algum que a gente podia ressaltar pro nosso ouvinte, pra combater mais essa gripe, esse resfriado? Do exemplo que eu estava aí há uns, pelo menos, oito anos, sem nenhum resfriado, sem nenhum, absolutamente nada. E porque descuidei, tive também uma perda familiar e acabou afetando a gente e eu descuidei um pouquinho e peguei uma laringite aguda. Enfim, o que eu quero perguntar pro senhor, o que a gente pode dizer pro nosso ouvinte que não precisa, por exemplo, ter que ir numa farmácia pra comprar uma vitamina C? Qual alimento que a gente pode dizer pra ele? Olha, isso aqui é bom se você fizer uso contínuo, vai ser legal e tal. Isso tem como a gente entrar nessa seara? É um pouco difícil, assim, pensar numa alimentação específica, num alimento específico, né, uma alimentação específica. Eu acho que é importante que você tá bem nutrido, né, fundamental, você tá ali cercado de todas as suas classes de nutrientes, vitaminas, né. No caso específico da laringite, por exemplo, fundamental, fundamental é uma boa hidratação, né. Assim, a laringe é um órgão que ela está em constante estresse, né, na hora que a gente tá falando, ela é um órgão que vibra, né, a gente produz a nossa voz pela vibração. Então, ele tem que estar bem hidratado, pra desempenhar uma boa função, um órgão que já está inflamado, ele vai ser submetido a mais estresse, né, com a fala. Então, é interessante que faça um repouso vocal também nesses casos, mas esse tipo de alimentação é uma boa hidratação nesses casos. Não só pra laringite, mas acho que pra todas as outras, né, gripes e resfriadas, senorbites, quanto mais você tá hidratado, mais fluida ficam essas secreções e melhor você faz a eliminação dessas secreções em excesso, né. É isso. Doutor Marcelo, já indo pro final aí, o nosso ouvinte aqui, quais sintomas ele tem que ficar atento pra procurar um médico, né, pra não deixar passar. Até porque a gente sabe que hoje uma gripe, uma simples gripe, uma rinite, uma tosse, ah, um probleminha ali, uma congestão nasal, né, como a gente chama, isso pode indicar até um problema, né, do Covid, né, infelizmente. A gente tem que apresentar isso pro nosso ouvinte, então tem que procurar o médico, né, pra tirar dúvida logo. Com certeza, assim, no mínimo pra tirar essa dúvida diagnóstico, né, acho que sempre que a gente tiver qualquer sintoma, né, que incomode, assim, abruto, intenso ou persistente, né, Seja obstrução nasal, secreção nasal, estivos frequentes, coceira no nariz, dor no rosto, dor na face, ou até perda de olfato, né, que a gente já está sabendo mais, né, já está mais ligado, né, nesse sintoma. É importante procurar um médico pra investigar a causa do problema e o tratamento mais adequado. É isso mesmo. Doutor Marcelo, a gente está encerrando aqui, a gente perguntou, foi muito, né, doutor? Nossa! O doutor Marcelo Maruyama, muito obrigada, viu, um abraço. Boa tarde, mais. Até mais. Obrigado, querido. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, 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 tchau.